A Duma Divocacia A Duma Divocacia A Duma Divocacia O Letra Divocacia A Duma Divocacia Pra se citar no meu cabelo Pra tá coxinha de nascer Alimentar, furitar, e não puxar Fica assim, vai se dividir Quem diz de um descrito a mais Cabeça que ia perder em ti Cabeça que ia perder em ti Cabeça que ia perder em ti Cabeça que ia perder em ti